Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer um vídeo muito pedido por vocês, um vídeo que eu sei que vocês adoram, eu particularmente também adoro assistir vídeo de lookinhos. Eu fui na Primark e fiz para vocês um vídeo de lookinhos barato, barato mesmo, tem lookinho por 10 euros completo pessoal, tem muitas roupas baratas, muitas peças tendência aqui no verão da Europa, porque o nosso verão aqui da Europa é diferente do verão daí, as roupas, estampas, as cores, aqui eles usam muito branco no verão, tem umas peças bem bacanas, umas peças bem coringa, eu tentei gravar para vocês o máximo que eu consegui, ficou até aí uns 8 looks que eu fiz para vocês, com um preço muito barato mesmo, que cabe no bolso de todo mundo, e ainda assim com um estilo bonito e que vai dar, sim, sabe, um toque diferente, um toque muito bacana para o guarda-roupa, eu peguei peças que dá para vocês juntar, todas essas peças que eu fiz aí, dá para vocês ir juntando, trocando aqui, trocando ali e fazer vários looks, então está super bacana, acompanha o vídeo aí, para quem chegou nesse canal por esse vídeo, não se esquece, já deixa um like aí para mim, se inscreve aqui no canal para não deixar de acompanhar, que eu sempre estou postando para vocês vários vídeos, várias dicas, eu moro atualmente em Portugal, então eu posto para vocês minha rotina, preços de loja, preços de supermercado, vlogs do meu dia a dia e muito mais, pessoal, então sem muita delonga, bora lá para o vídeo para ver esses lookinhos que eu consegui montar aqui na Primark em Portugal, gastando bem pouquinho. Pessoal, começando aí, ó, por esse macacão, gente, um macacão muito lindo aqui, usa muito macacão assim, ainda mais curto, sabe, pantacourt e soltinho embaixo, eu tentei filmar no espelho aí ao lado para vocês sempre, para conseguir mostrar o máximo do lookinho, mas olha, ficou muito lindo, eu adorei, eu achei que ficou pequeno, se eu tivesse pegado o número maior, eu acho que vestiria melhor. O próximo, gente, foi uma calça básica jeans mesmo, uma calça comum, uma blusinha ombro a ombro, que também tem muitas aqui, usa bastante, dá para você usar ela também normal, comum, sem ser, sabe, com o ombro descido. As calças jeans aqui tem um preço muito bom, você encontra calça a partir de 7 euros, eu gosto muito porque tem o cos bem alto, as calças jeans aqui e eu adoro calça jeans, essa blusinha também está um arraso, né, galera? Aí, o que eu fiz? Eu mantive aquela calça jeans, só coloquei uma blusinha diferente por cima, que a gente sabe que calça jeans compõe com qualquer coisa, né, peça coringa no guarda-roupa e toda mulherada tem que ter várias mesmo. Vamos agora para o short jeans, short jeans, tem que ver com o cara do verão, né, eu acho que o short jeans regatinha é o verão mesmo, é a cara do verão, aqui usa muito short jeans também, só que elas usam mais o short jeans com a perna mais soltinha, não muito agarrado. Eu não gosto de short agarrado na perna, eu gosto mais dessa opção mesmo, mais soltinha. O cos dele também é bem alto, olha, esse shortinho está custando 15 euros, tem short jeans aqui a partir de 10 euros que eu vi na Primark. Essa regatinha também está uma gracinha, ficou super combinandinho. Agora, uma senhora acabou de sair do provador e eu fiz o que, pessoal? Mantive aquele mesmo shortinho e coloquei essa regatinha aí. Pessoal, vocês não têm ideia que essa regata custa apenas 5 euros, gente, e tem muitas estampas, eu vou mostrar para vocês logo após aí as estampas que tem. E elas são muito bonitinhas, combina com tudo e eu amo comprar essas regatinhas. Passamos para o quê? Passamos para essa calça camuflada, super tendência, eu amei, eu queria trazer ela para mim, mas eu não estava podendo gastar no momento. Mas essa calça aperta lá embaixo, tem aquele elástico que você pode apertar. Coloquei com aquela regatinha verdinha que eu tinha provado junto com a calça jeans, porque eu achei que a tonalidade ficou bacana. Eu não usaria, eu mudaria essa regatinha, acho que não combinou tanto. Mas como eu não tinha outra peça lá no provador, eu achei que ela ficou bacana e eu coloquei nessa composição. Esse lookinho aí, vocês vão ficar desacreditados com o preço. A blusinha custa 5 euros e o shortinho também custa 5 euros. Então, ou seja, gastamos 10 euros para montar esse look, galera. E ficou fofinho, sabe? Bem simples, mas muito bonitinho. Gente, olha as blusinhas de 5 euros, o tanto de cores que tem. Tem infinitas cores. Quem lembra dessa última blusinha do último vídeo que eu provei que estava 9 euros? Olha aí, gente, abaixou para 5 euros. Gente, olha esse daqui. Que coisinha mais linda. Coloquei até o sapatinho para vocês verem. Olha, o shortinho, regatinha comum. Parece que ficou uma graça, bem verão. Olha esse sapato, deixa eu fechar aqui. Ai, pessoal, adorei. Uma gracinha, camisetinha 2 euros e 70, shortinho 8 euros. Um lookzinho e o sapatinho. E aí, aprovaram? Agora, gente, uma roupa, um lookzinho mais chique. Algo mais para sair mesmo, olha. Que bacana. Deixa eu fechar aqui. Uma blusinha, essa calça, olha, floridinha. Também já provei esse sapatinho. Olha, gente, o sapatinho, essa sandalinha aqui. 16 euros, mas olha que graça. Peguei também um casaquinho para colocar por cima. Para vocês terem uma noção. Olha, coloquei um casaquinho. Lookzinho. Casaquinho bem fininho, um tecidinho bem gostosinho. Então, às vezes, está frio e tal. Você quer jogar por cima de qualquer roupa. Isso super combina. E aqui tem muitos e várias cores. E pausa para essa sandália linda. Super combina essa sandália, gente. Olha, essa daqui que é fofa. Amarela para o verão. Ai, gente, eu me apaixonei. E eu adoro sandália desse jeito. Estou falando baixo porque estou dentro do provador e tem gente aqui. Olha, mas linda, linda, linda. Essa daqui 16 euros e aquela outra amarelinha 10 euros. Gente, olha, saí aqui fora. Para mostrar para vocês, eu adorei. Uma gracinha. Troquei aquele shortinho. Coloquei com aquela sandália amarelinha. Olha que lookzinho mais lindo que ficou, gente. Que coisinha mais fofa. Olha. Troquei agora com aquele casaquinho por cima que eu falei para vocês. Mudei a sandália. Lindo. Arrasei de novo, adorei. Galera, então o vídeo foi isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem gosta de vídeo desse tipo, deixa muito like aí no vídeo para mim. Comenta aqui embaixo nos comentários, hashtag mais vídeo de lookinho. Que eu trago para vocês na Zara, na Riachuelo. Tem outras lojas aqui, que é daqui de Portugal mesmo, da região do Porto. Eu posso ir gravando lookinhos mais chique, lookinho mais barato. Mostra o preço também de roupa infantil, que eu sei que tem muitas pessoas que estão perguntando aí para mim o preço de roupa infantil. Então, não esquece, gente. Acompanha o canal, se inscreve aqui, deixa um like, deixa aqui no comentário a sugestão de vídeo que vocês queiram. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu fiz com muito carinho mesmo para vocês. A Primark tem muito preço bom. Tem várias araras assim, sabe, com promoção. Então, vamos supor, eu fiz um lookinho para vocês, um vídeo de lookinho antigo. E as roupas que eu fiz naquele vídeo, dessa vez que eu fui gravar para vocês, estavam tudo na promoção. Eu até mostrei uma camisetinha que eu tinha provado aí, que era 10 euros, se eu não me engano, e já estava por 5 euros. O bom da Primark é que, assim, toda vez que você vai, se for essa semana, você vai na semana que vem, já tem promoção, já tem preço barato. Tem blusinhas por 1,80 euros, 2 euros, 2,5 euros. Então, assim, vale super a pena. O preço de roupa infantil lá também é muito bom, tem um preço muito bacana. Eu vou selecionar um dia certinho aqui para vocês. Vou estar gravando o preço de roupa infantil. Então, não deixem de me acompanhar aí, que vai ter bastante conteúdo bacana aqui para vocês no canal. Muita coisa legal eu estou trazendo para vocês. Então, bora me acompanhar aí. Bora ficar coladinho comigo lá no Instagram, que eu vou deixar passando para vocês aqui também. Que eu sempre faço enquete, sempre ouço a opinião de vocês de vídeo novo, sempre estamos batendo um papo por lá. Então, é super bacana também estar interagindo lá no Instagram. Beleza, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!